A CIDADE NO BRASIL 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 DELE ROUBAR VERDADE QUE ELE SABE QUE É EXATAMENTE ALI O PONTO FRACO É ROUBAR ALGUMAS COISAS QUE A GENTE FICA APAVORADO E SE EU PERDER ISSO ISSO ESSE MEU TÍTULO SE EU PERDER ESSE LUGAR SE EU PERDER ESSE ESSA CADEIRA SE EU PERDER ESSA POSIÇÃO A GENTE SABE A GENTE SABE QUE ELE VEM PRA ROUBAR MATAR E DESTRUIR É Onde EXISTE AQUELA AQUELE GRANDE RECEIO SOBRE AQUILO AÍ POR SI SÓ AQUILO SE DESFAZ POR SI SÓ AQUILO POR SI SÓ E A AMIGA EU VEJA A GENTE FICA NAQUELE DRAMA DESCUPA A GENTE A GENTE FICA NAQUELE DRAMA DE AH POXA ACABOU NÃO ERA PRA TER ACABADO E FICA NAQUELA NAQUELA RESISTÊNCIA DE SAIR DA MIGA MUITAS VEZES A GENTE PRECISA PERDER NÉ? ALGUMA COURA QUANTAS VEZES A GENTE IDOLATRA O EMPREGO A TÁ NAQUELA POSIÇÃO NAQUELA POSIÇÃO AQUELA POSIÇÃO AQUELA TITULO DA MENHIPRESA E DEUS ASSIM VEM TIRA AQUILO DA GENTE MUITAS ASSIM E A GENTE REAPRENDE SABER QUE DEPENDE DELE PORQUE AS GENTE A GENTE SE ACOMODA TANTO AQUILA LI É MEU A GENTE FAZ DO EMPREGO O NOSSO TESOURO DEUS QUE TIROU PORQUE MUTAS VEZES A GENTE É MAIS FÁCIL A GENTE É MUITO FÁCIL A GENTE A GENTE PULPAR DEUS OH, MEU PÁ TADINHO PRA NÃO ASSUMIR A NOSSA PRÓPRIA ENCAPOSIÇÃO NÉ? É QUE NÃO ASSIM A GENTE FALA ASSIM AH, SENHOR EU QUERO TANTO EMAGRECER PRA VESTIR ESSE VESTIDO SENHOR CONCELE O DESEIRO DE MEU CORAÇÃO FILHA ALÔ FASA SUA PARTE VAMOS FAZER UMA CAMINHADA VAMOS FAZER UMA CAMINHADA VAMOS FAZER UMA CAMINHADA AQUI PRA VEU AÍ FILHA PRA PODER ENTRAR NO VESTIDO OU CÊ TÁ ESPERANDO O QUE? NÉ? ENTÃO A GENTE É VERDADE A GENTE PERMITEM ALMAS SITUAS PARA QUE A GENTE POSSA ENTENDER QUE NÓS NÃO SOMO NADA SEM ELE QUE A GENTE TEM QUE SE REINVENTAR MUITAS VEZES COMEÇAR TUDO DE NOVO NÉ? TEM TODA AGORA EU GOSTEI DASSA PALAVA A GENTE FALA MUITO EM CRISE E agora, a gente está com o Cristo, né? Mas um momento desse, quando as pessoas estão começando de novo, se reinventando, não é o fim do mundo você perder o emprego, porque Deus é aquele que te dá capacidade para você começar de novo. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, o Senhor, eu acho que Ele também nos prepara quando algo vai acontecer. Nós estamos no Espírito Santo dentro de nós, e eu lembro que duas semanas antes de eu ser demitida, eu levei duas bolsas já, porque o Senhor já tinha falado para mim que eu ia sair dali. Então, eu já tinha levado, eu tinha encafoado lá. E eu falei até para a minha assistente, eu falei assim, já estou trazendo porque eu já sei o que vai acontecer aqui. E realmente aconteceu. E a gente sofre realmente com a perda. Eu costumo dizer que o medo é meio o alimento do inimigo, a gente tem que estar muito ligado com o medo. E eu lembro que quando chegou o grande dia, eu chorei e tudo, né? Me despedindo dos meus colegas de muitos anos, mas meu pai foi me buscar. Meu marido está trabalhando e meu pai, filha, estou indo te buscar. Aí, então, não trabalha. Aí, foi me buscar o meu filho. Filha, é uma nova etapa que começa. E eu, realmente, a gente às vezes tem que olhar as situações, às vezes Deus permite, aquela porta se fecha, porque é um novo tempo do Senhor se levantando sobre a nossa vida. É verdade. E a gente não pode resistir. Isso. Ficar resistindo ali. Isso, isso. E eu lembro que eu vim aqui uma vez e eu estava trabalhando, às vezes eu não conseguia vir aqui no Espaço Unido. Eu lembro uma vez que até a pastora Márcia falou para mim, Joyce, olha o teu chamado. Olha o teu chamado. E realmente, Deus fechou aquela porta porque o Senhor queria que eu focasse no meu chamado. Agora eu tenho o chamado de mãe, esposa, maravilhoso. Entendeu? E como também servindo ao Senhor naquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Então, quando a porta se fecha, é o Senhor falando, filha, novo tempo sobre a tua vida. Fica com os teus sentidos abusados. Sabe o que isso me faz pensar? Verdade. É, com você de casa, é assim, muitas vezes nós nos apegamos a coisas que elas não foram feitas para a gente se apegar a elas. Mas a gente se apegou. É o que que é que eu estou, eu estou me apegando a quê sem necessidade. A gente precisa fazer essa avaliação na nossa vida. Sabe aqueles apegos assim? Não saio de casa sem isso. Né? Não faço isso sem aquilo. Essas condições que se tornaram apegos na nossa vida, né? Eu só vou sob essas condições. Eu só faço sob essas condições. Quer dizer, são apegos que a gente, e são coisas sutis que a gente engessa a vida da gente. Por quê? Porque deixou a gente numa zona de conforto, né? E a gente tem que perceber que essa zona de conforto também é um engessar. E quando a Neide fala de se reinventar, né? Eu estou vivendo esse momento de se reinventar, porque Deus mudou a minha vida completamente e hoje eu estou tendo que sair de algumas coisas que eram confortáveis para mim e aprendendo a viver de uma outra maneira. Então, tem coisas que eu falo assim, caramba, eu não vou conseguir viver isso. Então, não, peraí, eu tenho que me reinventar nisso daí. Como é que eu vou me inserir nesse novo contexto? E aí você vê que Deus vai abrindo a porta. Parece que você estava engessada. Parece que de repente você começa a quebrar o gesso, assim. Uma nova perspectiva, né? Uma nova perspectiva. E o mais interessante é você entender que nesse momento, Deus vai te direcionando em tudo. Você vai vendo Deus te ensinando novas coisas, né? Quer dizer, sair de uma zona de conforto não é fácil. É difícil. Dói, né? Mas a gente aprende, a gente cresce muito. Então, hoje eu vi... Ontem mesmo eu estava fazendo uma oração e eu falei, Senhor, isso... Falei um monte de coisa para Deus. Quando eu acabei de orar, pastor, audível, o Senhor falou para mim, só precisa confiar em mim porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu falei, nossa... Aí eu comecei a... Por quê? Porque você sai de uma zona de conforto, você tem que tomar atitudes. E várias atitudes em várias áreas da sua vida para você poder prosseguir naquele alvo que Deus tem para você. Nunca se esquecendo que Ele é o alvo principal. Mas isso não significa que não dói, né? Que nada disso. Sabe o que me remete? Me remete assim. Você faz sempre o mesmo percurso. Digamos. Quando você sai de casa e vai para algum lugar. Faz sempre aquele mesmo caminho. Pega aquela mesma rua sempre. Metódica. Faz sempre aquele mesmo lugar. Aí você... Aquele mesmo caminho, aquela repetição contínua, é meio que uma zona de conforto. É. Mas que te ingessa também. Também. Porque te limita a descobrir outras possibilidades. Verdade. Outros caminhos. Sim. Então, muitas vezes, a gente está apegado a um caminho, um único caminho. Só passa... Só vou se for... Não estou falando de Jesus, não, né? Ele é o único caminho e acabou a conversa. Sim, isso. Eu estou falando de um percurso, né? E você vai sempre ali. Eu vou para o supermercado. Só vou por essa rua. Não me vou, eu não faço isso. Eu vou para a padaria, mas eu vou só se for por essa rua. E só vou se for esse horário. E só faço se for dessa forma. Fica naquele movimento que começa a te engessar. Eu acho legal a gente criar... É um convite que eu faço para você. Das pequenas coisas. Sai das zonas de conforto, nas pequenas coisas. Pega itinerários diferentes. Legal. Pega formas de fazer esse itinerário também diferente. Legal. Amiga, você sabe outra coisa também, muito interessante que você está falando? Nós, como mães, às vezes a gente quer proteger tanto nossos filhos que a gente acaba deixando eles numa redoma em que ninguém pode... E você não vai ficar na zona de conforto. Nós ensinamos nossos filhos a ficar na zona de conforto. E a ansiedade é sua, não é nem deles. Exatamente. Meu filho, eu era tal, você nem queria... Meu filho, eu era tal, você... A criança vai entrando num ritmo, vai ser um robozinho. E aí depois você fica chateado. Meu filho, por que meu filho não vai para frente? Mas você também... A criança não teve vida, né? Isso a gente tem que ter cuidado. Isso que a gente está falando... Desculpa. Nada, meu amor. Esse assunto mais... Me lembra, me remete muito a Abraão. Abraão estava naquela zona de conforto com a família dele. O que o senhor falou? Sai da tua terra, no meio da sua parentela. Vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. E ele foi pela fé, ele confiou. Que legal. Mas que percurso desafiador, Neide. Uau, sem saber. Como é que eu vou saber? Quem vai me garantir? Tira o pé do chão, meu filho. Tira o pé do chão, vai embora. É isso, é um pouco com o Abraão. Então, vai, segue. Eu estou mandando. Seguindo o que o senhor fala. É o propósito dele. Agora, como é que... Às vezes a gente quer sair do primeiro degrau para o último. Não, não tem nada. Sem entender que tem umas coisas assim... Tem uns movimentos que Deus não pega o teu braço e torta o teu braço. Agora vai, filho, que eu vou entortando o teu braço. Não, peraí, muita calma nessa hora. A Joyce falou uma coisa linda aqui, Neide, também. Reinvenção. A Joyce falou assim, Deus me preparou para aquele dia que seria difícil. Então, ao invés de você ser assim... Porque às vezes a gente, lá em Efésios capítulo 5, o versículo 10, Paulo fala isso, né? Olha o que Deus está fazendo, coopera com Ele. Sim. Então, assim, faz movimentos pequenos, mas que já te tirem da zona de conforto. Essa coisa do itinerário já é o início. Faz diferente. Todo dia eu faço feijão, arroz, batalha... Ué, faz diferente. Um dia você não faz feijão, arroz, não. Não, não dá uma agarronada. Puta com uma coisa. Isso. Então, só vai no mesmo restaurante, quando o pai vai passear, só vai no mesmo lugar. Eu só gosto de sorvete de chocolate, às vezes eu não gosto de... Olha, isso é muito legal que estão falando. Eu vou sair da zona de conforto, vou experimentar. Ah, não gosto de rosa. Isso é muito legal que você está falando. Ué, olha a Neide Pires com rosa. Ai, que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, não gosto de... Gente, vamos nos permitir experimentar outras coisas. Isso aí eu estou aprendendo muito com o meu esposo. O meu esposo, a gente vai numa sorveteria. Ele pega a coisa, uma doida que tem, kiwi com chocolate, com abacaxi. Fala, Alexandre, que horror. Pior que fica bom o negócio que ele chama. E eu pego um negócio trivial. Aí ele, amor, escolhe. E eu estou reparando que o João está meio trivial igual a mim. Deixa aqui entre nós. Estou sentindo. Então, meu marido, amor, tem que começar a botar as coisas diferentes. Aí ele chama, experimenta isso aqui, João. Uma fruta, tipo, eca. Ele fala assim, eca. Mas tem que ir, né? A gente tem que sair da nossa caixinha. Até porque na hora que vier realmente algo diferente para você viver, você está mais preparado. Isso, não é aquele choque. Para que sair do primeiro detalhe e ir para o último? É de zero a cem? Não, vai, meu filho, eu vou te orientando. O Senhor está te avisando. O Senhor está te inspirando. Por exemplo, um programa como esse é uma inspiração do Senhor para o teu coração. Eu faço tudo do mesmo jeito e não quero sair dessa rotina, não quero sair dessa zona de conforto, não quero sair desse mecanismo. Então, peraí, meu filho, quem está no controle da sua vida sou eu. Aleluia. Faz itinerários diferentes, faz cardápios diferentes. Tenta provar sabores diferentes. A gente já tem uma mania de ficar, não gosto. É, não posso. É, não vou. Já sai rápido, né? Aí o pastor fala assim, gente, vamos fazer um culto tal. Não dá, vai sair do esquema. Vai falar tudo, miga. Isso que eu ia falar. Nós fiz cultos. Eu fiz a Santa Ceia antes da pregação. Daqui a pouco vem um lá. Ai, quase que eu ia perder na Santa Ceia. O que tem que ser naquele horário? Isso. Isso que eu ia falar. Nossa, muitas vezes ficam tão cheias, cheias de regrinhas, né? O boletim, ordem, boletim. Eu falei, pai, vamos esse negócio de ordem, boletim não, pai. Porque o Espírito Santo fala. Aí que você vai ver, você faz a ordem lá, sai tudo ao contrário. Porque o Espírito Santo ele põe ordem na casa, entendeu? Isso é. E você sabe que isso é um exercício de Deus para a gente? É. Para a gente parar de ficar tão rígido. Isso aí. Tão controlador. Isso aí. Olha só, eu estava hoje conversando com a moça que me ajuda lá em casa, trabalhando em casa comigo, eu estava contando para ela, das diversas formas, eu falo que nós somos um culto. Nós somos a igreja. Onde quer que a gente vá, isso aqui é um culto. Você está em casa lavando a louça, você é um culto de adoração a Deus lavando a louça. Você está dirigindo, você é um culto a Deus dirigindo. Porque o culto é a adoração. Aí eu estava explicando para ela que existem vários cultos que começam de várias formas. Aí ela falou, é? Eu falei, é. Eu conheço uma igreja que antes de começar o culto, o culto não começa com louvor, o culto não começa com leitura bíblica. O culto começa com um lanche. Aí ela, sério? E pode começar culto com lanche? Pode. Pode começar culto com lanche? Pode. Aí todo mundo descontrai, conversa, o visitante já fica mais assim, gosta de Coca-Cola ou de Guaraná? Gosta disso? Olha, quebra o gelo, pessoal. Aí quebra o gelo, aí o pessoal vai... Ah, o culto já começou. Agora vamos começar o culto. Não, o culto começou na comunhão. Comunhão é muito também. Lindo isso. Aí comeu, trocou um biscoito. Aí riu, brincou. A gente fecha o café da manhã. Se aproximou. Vamos começar o culto? Não, já começamos lá atrás. Quer dizer, flexibilizar uma coisa que a gente fica rígido. Gente, olha, quando chegar no céu a gente vai... Olha, você vai ser surpresa. Primeiro que você vai chegar lá, você vai dar de cara com aquela pessoa que você diz, quem? Você aqui? Você aqui? Eu vou dar de cara com a mão de baixo. É! 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 Ontem, inclusive, nós tocamos com umas meninas. Elas falavam, por que tem que ser três músicas rápidas, duas músicas lentes e acabar? Por que tem que ser assim? Foi, foi. Por que não pode ser o contrário? É. O Espírito Santo é dirigir a música como ele quer. Só aí. Liberdade. E olha que psicologia fala que a zona de conforto, a gente sabe, tem aquela palavrinha de homeostase. Por quê? Porque é um equilíbrio doentivo. Você pensa que está bem, mas não está. É doente, vai ficando a mesma coisa. Nós somos amigas confortáveis, a gente vem conversando sobre isso. Mas por quê? Somos confortáveis porque permitimos lidar com o desconforto de você ser quem você é. E às vezes, né? Por isso que é a dor. Já pensou? Já pensou? Já pensou? É a gente mesmo. Isso. E já pensou assim, por exemplo, você está tão ligada naquela amizade, naquela amizade, naquela amizade, e de repente aquela sua amiga diz assim, ah, agora eu estou querendo fazer outras coisas, eu estou querendo conhecer outras pessoas. Ah, pronto. Ah, vida, dor, acabou tudo, meu Deus. Não, quer dizer, calma, muita calma nessa hora. Sim. Sabe? Fica preso numa rotina de amizade, sabe? E deixa os outros também enrijecidos, engessados também. Uma coisa relaxante, né? Tem que ser leve, gente. Tem, gente. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados na zona de conforto que eu vou dar para vocês. Verdade. Muito bom. E essa zona de conforto, ela vem no mesmo detalhe, né, pessoal? Às vezes a gente está numa comodidade, uma coisa, uma vida, está na sua vida simples. Aí você começa a perceber, não, isso aqui, isso aqui está esquisito. Essa área aqui está ficando meio estranha. Você mesmo sabe identificar a área que você está entrando na zona de conforto. E aí você fala, opa, não, é hora de reagir. Mas a gente tem que estar percebido disso. Porque a gente faz tanta coisa, que a gente já falou, faz tanta coisa ao mesmo tempo. Quando você percebe, caramba, você está lá acomodadão, quadradão naquilo ali. E quando Deus tem mais coisa para você. O sofá já está fundo. Eu vou dizer para você, correr para mim é um prazer. Mas toda vez que eu vou correr, eu começo correndo assim, gente. Eu ponho o meu fone, aí eu vou começando. E tal, aquele louvor e tal, eu vou com a minha oração. Mas aí eu fico assim, não, eu só vou até ali. Hoje eu não vou mais além de ali, não. Porque hoje eu estou meio assim. Ai, Jesus, acho que eu só vou até ali. Aí eu passo, não, acho que eu vou passar, Jesus. Vamos lá, aí eu passo. Aí daqui a pouquinho, aí começo a me envolver com a oração, falando em línguas e orando e glorificando. Daqui a pouquinho eu fui lá. Amém, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, mas hoje eu já comecei assim, saí da zona de conforto da seguinte forma. Coloquei o tênis, a bermuda da caminhada e a camiseta. Eu não consegui acordar para ir. Mas já está no meu fone. Mas já tem o material. Algumas coisas melhor que nada. Vai sair da minha zona de conforto, entendeu? Alguma coisa. Você vai olhar, né? Acordei 7h15, olhei para o tênis. Não, mais cinco minutos. Daqui a pouco... Mas não deu. Mas já acontece. Já fiz, meu. Já fiz exercício. Mas deixa eu falar com a intenção no coração. Amanhã você consegue. É importante, sabe o quê? A gente avançar. Porque o teu corpo vai pedir, vai só até ali. Tá bom só até ali. Aí você vai recorrendo à força e ao potencial de Deus, ativando o potencial e a força da vida do próprio Deus. Quando você vê, vou levantar. Não, espera aí. E vou fazer a minha consagração hoje na pista de corrida, caminhando. Eu vou descer um ponto antes ou dois pontos antes e vou andando e glorificando e cantando e adorando. Saiu da mão de conforto. Amiga, não tem desculpa. A gente não tem desculpa para não ter esse tempo com o Senhor, né? Não tem desculpa. Ah, eu não estou conseguindo entrar no meu quarto e fechar a minha porta. Mas, gente, se você está na correria, está empurrando o carrinho do bebê, você está orando. Você está dirigindo o carro, você está orando, está lavando a louça. É só parar de pensar em coisa inútil. É isso aí. É só trocar. É porque toma coisa. Coisa inútil. Não, eu tenho que orar agora. Eu tenho que glorificar, falar com o meu pai, conhecer meu Deus. Total. Quantas vezes no carro você vem orando, você vem conversando com Deus. É só isso. Daqui a pouco, quando você vê, há uma atmosfera dentro do carro e você grita e você fala. Ah, o carro é muito bom. Para você caminhar de manhã, então, de noite, você tem que dormir cedo. É. Então, tem que enfrentar. As horas não se comportam. É, são os correntes. Dorme com o tênis no pé agora. Hoje eu vou dormir com o tênis no pé. Amiga, me fala a hora que eu vou te ligar. Hoje eu vou dormir 11h30. Pronto. Vou te ligar. A mãe vai dormir com o tênis no pé. Vou dormir 11h30. Hoje é hoje. Com o tênis no pé, hein? Mais fácil. Já acorda pronta, ué. O Isaac, mas já é o início. O Isaac está aqui lendo. Meu amigo, quando eu era pequeno, ele gostava tanto de aproveitar o soninho dele. Teve um dia que eu entrei no quarto dele, fui pegar um sei o que, eu entrei bem devagarzinho, ele estava dormindo, aí eu reparei assim, a ponta assim, aí eu vi um jeans assim, né? Quando eu olhei e tirei, ele estava de calça jeans. Já, já pronto, na roupa do colégio. Aí, de manhã cedo, lá vem ele todo mundo. Aí eu digo, meu filho. Não, eu já dormi pronto, mãe. Ai, que lindo. Gente, meu amor, vou fazer isso. Demais, gente, que graça. Na técnica ninja dele, hein, pequenininha? Não tem que ganhar mais tempo pra dormir. Olha, não sei por que eu falei isso, né? Ó, gente, agora a gente vai pensar... Por causa do tênis no pé. É, por causa do tênis. A gente vai pensar no seguinte, fatos que marcaram a vida da gente, que a gente quer compartilhar com você. Nesse fim de semana, eu fui convidada pra um culto de ação de graças de um amigo meu, que comemorava o seu aniversário. E além do aniversário, ele estava comemorando também a recuperação, porque ele tinha tido um infarto e chegou até a ser desenganado pelos médicos, né? E ele que resolveu fazer esse culto pra agradecer a Deus pela vida e pela sua recuperação. Nesse culto, todas as palavras dele, a do pastor, foram no sentido de gratidão a Deus, né? De como nós temos agradecido a Deus pelo que tem feito pela gente. A gente fala, assim, que eu saí de lá muito comovida com as palavras, e assim, o Senhor falou muito ao meu coração em relação à gratidão. Deus falou pra mim assim, Neide, você tem pedido tanta coisa pra mim, você tem pensado e parado pra me agradecer por tudo que eu tenho feito? Porque até então eu tenho sustentado a sua vida. E às vezes a gente pensa assim, Ah, Senhor, mas tem tanta luta, tanta dificuldade. Mas na Bíblia não fala que a gente tem que agradecer quando está tudo bem, quando está tudo ótimo. Na Bíblia fala, em tudo dá graças, lá no livro de Tessalonicenses. Começou a falar pro meu coração assim, Quantas vezes você pede, pede, pede e agradece tão pouco, né? E me lembrei até da história da Bíblia, aqueles leprosos, os dez leprosos que foram curados, apenas um voltou pra agradecer. E às vezes a gente pensa, isso é muito comum na vida da gente, a gente só para pra pedir e às vezes até mesmo pra reclamar. A gente reclama tanto, a gente reclama do marido, que não é legal, que está deixando de fazer isso e aquilo, do filho, da casa, do trabalho. Senhor, eu tenho que acordar cedo pra trabalhar. E a gente vê quanta gente está querendo um emprego, acordar cedo pro emprego, tem perdido seu emprego. A crise está grande, muita gente tem se demitido. E a gente reclama do marido tanto, e quanta gente está aí sozinha, nos hospitais, nos orfanatos, porque não tem uma família. E a gente continuou reclamando, reclamando, só reclama. Deus falou assim, eu quero que você pare de reclamar. Eu quero que você agradeça por tudo que eu tenho te dado. Porque, assim, é comum a gente estar falando, ah, Senhor, está ruim, é difícil. Mas a gente tem que saber que em tudo isso, em todos esses momentos de dificuldade, a gente não está sozinha. Eu tenho sentido que eu não estou sozinha, porque o Senhor está comigo, está com você também. Eu quero te dizer agora, eu tenho aprendido essa semana, foi assim, uma semana de agradecer quando acordo. Tem mudado a minha atitude. Senhor, obrigada por esse dia, porque Tu está me dando uma nova chance, um novo dia de viver, de estar cuidando das coisas que tem que cuidar. E, assim, tem mudado um pouco a minha vida, os meus dias de... Quando eu começo com um agradecimento pela manhã, com uma atitude de gratidão. Eu tenho aprendido esses dias com o Senhor, Ele tem falado diretamente para mim, que Ele se alegra de um coração agradecido. Pense nisso. Vamos parar de reclamar tanto e vamos agradecer por tantas coisas boas que Ele tem nos dado. Pensa nisso, minha irmã, tá? Agradeça a Deus por cada coisa que Ele tem te dado, tá? Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.